A gente vai falar agora de funcionários de uma oficina mecânica que passaram momentos de terror nas mãos de assaltantes. Foi hoje de manhã, tá? Olha só as imagens de câmeras de segurança. A gente tá falando da Avenida Július Verne, Jardim Santa Rita. Os funcionários foram trancados no banheiro e passaram por muita humilhação na mão desses criminosos, Pedro. Uma ação extremamente violenta, Buganza, registrada em uma mecânica que fica na Avenida Július Verne, no Jardim Santa Rita, na Zona Oeste de Londrina. São dois bandidos que chegam já rendendo funcionários e clientes. Eles são extremamente agressivos, fazem ameaças contra essas vítimas e, não satisfeitos, ainda colocam essas vítimas no chão e a todo instante ordenam para elas não olharem para os rostos desses bandidos. E ali eles fazem a limpa, em especial em joias e alianças. Antes de fugir, os bandidos ainda colocaram as vítimas dentro de um banheiro, trancadas, e depois escaparam. E a informação é que um outro carro teria dado fuga para essa dupla. Tem um fato que chamou a atenção, inclusive, com o simboletim de ocorrência, que os bandidos foram muito incisivos ao pedirem as correntes de ouro dessas vítimas. Ou seja, é uma suspeita que possa ser até uma quadrilha especializada. Já tivemos prisão em Londrina de pessoas que cometem esse tipo de crime, ou que pelo menos já tinham algum tipo de informação privilegiada. Já haviam vigiado essas pessoas, até porque foram certeiros nos alvos, Buganza. E agora a polícia militar conta com a ajuda da população com denúncias. Tem 190 181. A informação das pessoas é extremamente importante, até para localizar e identificar quem são esses bandidos, antes que eles façam mais vítimas, até mesmo se forem vítimas desse mesmo perfil, que é o Nocum Joias, Buganza.